Música Jesus quer que nos seja salvo, por isso que ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, vinde até Jesus, vinde até Jesus, entregue as suas vidas a Jesus Cristo, Jesus, aproxima-se mais de Deus, busque mais a Deus para que as nossas vidas sejam salvos, olha o que diz o livro de João 11, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus está dizendo que o que ele tem para você não é pesado, talvez a vida que você tem é um fardo pesado, que talvez você está cansado dela, mas Jesus, ele quer trazer a paz sobre você, ele é a paz, ele é a cura, ele é a salvação, Por isso, creia na palavra de Deus, faça mais a ouvir a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, vamos resgatar a nossa família, vamos resgatar a nossa fé, não vamos deixar a nossa fé perecer, Porque nós não queremos perecer, mas vamos dar a ouvir a palavra de Deus, vamos voltar a comunhão com Deus, vamos voltar a comunhão com a nossa família, vamos aproximar mais de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, no livro de João 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Eu quero dizer para você nessa tarde, que o homem não pode libertar, que o homem não pode salvar, mas Jesus Cristo, ele é o único que pode libertar a sua vida, Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua vida, Por isso, eu te digo nessa tarde, olha para Deus, olha para Jesus, para de olhar para os problemas, para de olhar para a religião, vamos parar de brigar de religião, vamos parar de ficar brigando, vamos olhar para Deus, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos buscar a paz de Deus, a comunhão de Deus, a comunhão da família. A comunhão de Deus, a comunhão da família.